Oi galera do canal Aquamunda, com grande prazer e satisfação que eu tô fazendo esse vídeo pra responder alguns comentários que estão no Youtube, é isso aí galera, então eu vou responder alguns comentários aí tá aqui a minha pequenininha aqui, a mãe de Pamela e a mãe de Carlos aqui, está comigo, a minha esposa mas ela está saindo porque ela não vai falar nada e vai sair porque vai fazer o almoço porque a gente tá com fome e a gente precisa comer né galera, então vai na paz e aí o nome dela é Roseli, vocês já sabem já que é Roseli, então galerinha, então aqui a gente vai responder algumas perguntas tá aí, a gente vai fazer algumas perguntas pra gente aqui do Youtube que as pessoas perguntaram e a gente vai fazer essa pergunta, e quem tiver interessado no meu gigantinho hein galera no meu gigante aqui, o Superhead, com a pena vai fazer ainda 4 meses ainda de vida e está um monstrinho, tá um monstrinho já, então galerinha, se precisar aí de um Superhead PK gigante então você vai ter aí na sua casa, a diferença é muito grande de um PK normal pra um PK gigante galera é muito diferente, muito grande mesmo, a cabeça desse bicho é pau então bora ali, responder a nossa pergunta aqui, e rapidinho pra gente terminar esse comentário sem mais delonga o amigo aqui, ele vai ler em voz alta aqui, pra vocês escutarem o nome da pessoa e o que ele está perguntando manda bronca a primeira pergunta é de Raivan Barcelos ele pergunta como ele faz pra adquirir as dafinas o nome dele é? Gilvan Barcelos Gilvan Barcelos perguntando como é que pode adquirir dafina eu tenho a dafina magna, não amônia tá misturado, as duas misturadas mas o que sobressai é a dafina o que você tem que fazer pra adquirir é comprar diretamente de um criador ou aonde possa ser que dê em poças de água onde você mora, você nunca presteu atenção pode até ter lá mas se não tiver, a gente envia a dafina para qualquer lugar do Brasil galera a segunda pergunta agora é da Aquavida PE ela pergunta Aquavida PE, o nome dela? tem nome? só Aquavida PE só Aquavida PE, sim isso ele diz, meu amigo, não estou conseguindo cruzar as betas manda umas dicas, um abraço é da gente que não está conseguindo cruzar as betas tem muitas vezes que a gente vai cruzar uma beta a gente fica passando um lado, passando outro o peixe se estressa e não cruza de tanto ficar olhando também ele não vai cruzar mas se você está em um lugar específico só você vai lá e dê uma olhadinha aí dá tudo certo e também tem que perceber tem que prestar atenção se ela está ovada ou não porque tem muitas vezes que a pessoa pega uma beta joga dentro, não está nem ovada, não está nem preparada e quer que cruze e não vai cruzar e não vai ter filhote então, terceira pergunta agora a pergunta é de Leonardo Andres Leonardo Andres ele diz ouvi dizer que é bom dar gema de ovo para alevinhos será que é bom dar gema de ovo para eles e depois de um tempo da ração? a pessoa dar gema de ovo assim quando os alevinhos nascem não é muito bom porque se você errar na dosagem da gema de ovo vai matar seus alevinhos então você tem que fazer o que galera? você tem que prestar atenção dê um microverme compre um cisto de artêmia mas não tem microverme, não tem paramessa, Eliseu então vá no mercado livre compre um cisto de artêmia bote para incluir comece a dar cisto de artêmia quando nascer se não tem outro meio se não tem outro aonde recorrer então faça isso mas gema de ovos cuidado porque pode matar seus alevinhos a quarta pergunta é agora é de Ana Marta Ana Marta ela diz que é aqui de Recife Ana Marta de Recife aí um abraço minha amiguinha ela fala tirei cria do meu beta os levinhos nasceram hoje estou desesperada pois não achei artêmia você vende? então a Marta que estava aí nasceu os alevinhos dela ficou desesperada aí mas morando no Recife ao lado do rei do alimento vivo e ficou desesperada como que pode acontecer uma coisa dessa aqui tem paramesso aqui tem microverme aqui tem cisto de artêmia aqui tem copépada aqui tem rotifra aqui tem dáfra aqui tem equitré bizorra da meduim por que se desesperar? e raçando e alevino ainda mais? então chega aí entre que está tudo com a gente aí para que a gente entrega um próximo a sua casa a outra pergunta é da Aquavida PE também Aquavida PE de novo ela pergunta se o senhor faz entrega entrega das integrações a gente faz entrega na Aquavida PE a gente faz entrega na PE 15 Pelópidas Cajueiro Seco Abrei Lima Igarassu faz Joana Bezerra e também na integração do Cabo aonde você vai pedir na integração a gente leva cobrando a taxa de entrega é bom saber disso que a gente cobra a taxa de entrega para entregar que a gente está levando a mercadoria até você está saindo do nosso estabelecimento está fechando as portas para lhe atender é uma quantia muito pequena muito razoável então vale a pena pedir para a gente levar a próxima dúvida a próxima dúvida é de Julio Magda Julio Magda ele pergunta que beleza de criação vai dizer as minhas morreram todas não sabia o que fazer e aqui no sudeste é frio então ele quer saber alguma dica né porque lá é frio aí galera na Argentina também faz muito frio tem muitos lugares que faz frio valendo mas se eu quero ter uma criação então vou saber que eu vou ter que gastar um pouquinho vou comprar um temostato para deixar a água sempre na temperatura ideal para os meus peixes beta então é isso aí compra um temostato bota lá e vai ser show de bola a tua criação eu tenho um temostato aqui dois temostatos bota um tanque de dois metros um por dois e a água fica naquela temperatura muito bacana então você pode fazer isso aí que vai dar certo aí e não desista da sua criação não desista do seu sonho a próxima é de Maria Rosilma ela fala rapaz coloquei umas betas no tango aberto no quintal deu lava de mosquitos da dengue ela disse que deu lava de mosquitos da dengue se você colocou suas betas num local aberto deu a lava a beta ama a lava e vai comer a lava sem preocupação nenhuma porque não vai chegar a virar muliçoca que as betas não vai deixar e se for alevino você tem que prestar atenção de tirar os os ovos tirar as capos da muliçoca os meus alevino todo dia eu estou olhando para tirar as capos para não nascer lava de muliçoca nela porque se nascer vai acontecer de eu perder alevino então já que eu não quero perder eu quero todos que cresçam todos que chegam a fase adulta então eu tenho que preservar pela saúde dos meus betas dos meus alevino a próxima é de Davi Beta Davi Beta ele diz sucesso para você aquamunde como queria ter uma beta de linhagem só tenho uma de pet e reproduzi com uma de fêmea selvagem e os levinos nasceram hoje nem sabia que ia dar certo mas deu uma pergunta posso dar microvermes para os meus alevinos? pronto está dando microvermes então estou show de bola aí ele perguntou pode dar microvermes para os alevinos show de bola já como tem o paramestre o microvermes vai servir top mesmo e vai dar certo até 25 dias ele vai comer esse microvermes show de bola então é aí galera então eu quero falar para vocês o seguinte essas perguntas aí a gente vai estar sempre respondendo não todas perguntas porque são muitas perguntas dentro de 3 mil e pouco inscritos é impossível a gente fazer um vídeo e responder várias perguntas então continua a gente com a pergunta aí quem sabe que você vai ser sorteado aqui pela sua pergunta e a gente vai estar respondendo isso aí então galera o seguinte é esse é sempre estar no foco sempre ter foco aonde você quer chegar ter assim a noção de assim eu vou chegar naquele objetivo e vá enquanto seu objetivo porque se você está pensando em crescer no mundo das metas então não tire esse foco não porque eu tinha esse pensamento e eu cheguei estou chegando aonde eu estou querendo chegar então é trabalhar trabalhe mais trabalho porque se a gente trabalha Deus ajuda então faça como fez o nosso irmão em Cristo glória ao rei da glória Josué Josué ficou olhando Moisés ali trabalhando Moisés na peleja Moisés levando o povo ali pelo deserto Moisés orando Moisés clamando a Deus e ele ficou olhando e aprendendo então aprenda com aqueles que estão perto de você se você acha que ele é top de linha se você acha que ele é fera na criação porque eu estou começando também agora então inspira-se aí em alguma pessoa faça que nem Josué Josué foi um bom moço e ele assumiu o lugar do seu mestre então quer assumir um dia o lugar do seu mestre faça que nem Josué aprenda as coisas boas que vêm do céu em nome de Jesus não esqueça não galera dê um like se inscreva divulga para seus amigos para seu vizinho para sua esposa para seus filhos manda eles espalhar com a mundo e pelo mundo inteiro valeu galera fica na paz